Quero colocar hoje uma comparação em que é o governo Lula, hoje, e o que foi a excrescência de quatro anos de Bolsonaro. Primeiro, listando quatro pontos do governo Lula, só para dizer o seguinte, ontem foi assinado um projeto pelo Lula de salários iguais para homens e mulheres. Isso é uma revolução. Isso não significa só justiça, direito e igualdade. Isso significa redução da pobreza. Isso significa geração de mais emprego. É um exemplo. Outra, quando as bolsas de estudo no Brasil foram congeladas dez anos em defesa da educação pública, se aumentou bastante, desde o ensino da educação básica até o pós-doutorado. Terceiro, nova política para o salário mínimo com ganho real. Quatro, Bolsa Família a R$ 750. Enquanto isso, o outro lado, o que é muamba? Contrabando, roubo de joias. O que está acontecendo no Brasil, que está em todas as mídias, é um escarne, uma vergonha. As gravações que vieram à tona ontem, deputado Pompeu, oito tentativas envolvendo diretamente militares, envolvendo diretamente o presidente da República que se apossou do estojo de joias e quis se apossar de umas joias de R$ 16 milhões, possivelmente propina do governo da Arábia Saudita em relação a alguma compra de refinaria, deputado Chico Alencar. Então, na verdade, é disso que nós vivemos. Enquanto aqui, o cercadinho vem debochar, desmoralizar o parlamento brasileiro no dia 8 de março, dia internacional da mulher, de luta e de luta, onde mulheres americanas foram queimadas pelo direito a trabalhar menos nos Estados Unidos. É assim que começou. Esses é que formam o Bolsonaro. E essas joias revelaram também que nós temos servidores públicos decentes. É por isso que tem que ter estabilidade no emprego. E eu quero sugerir a essa casa, deputado Pompeu, que nós façamos uma sessão solene de homenagem à Receita Federal do Brasil. É, mas não ao senhor Júlio César Vieira Gomes, onde nós entramos na Comissão de Ética Pública e na PGR contra ele. Ele foi parar em Paris por ter ajudado o Bolsonaro a tentar reaver a joia. do governo de Guarulhos. Esse aqui precisa ser execrado e preso, inclusive. Mas, Marco Rodrigues de Souza e o auditor Santana, ontem no vídeo, deram uma demonstração de firmeza. Coronel Cid quer falar? Não, não vou falar. Chefe da Receita quer falar. Não, aqui é a lei que existe. Não tem governo corrupto do Bolsonaro que vai arrancar as joias daqui. Presidente, vamos homenagear os servidores públicos decentes desse país que barraram essa perversão que foi esse governo a serviço da familícia Bolsonaro, que contaminaram a Polícia Federal, a Receita Federal, os militares, quatro militares de almirante a sargento ontem. Por isso, precisa ser execrado publicamente.